Já são 12 dias de greve dos bancários e a cena mais comum é essa Filas e mais filas nos terminais de atendimento E é o máximo que se pode fazer, já que o atendimento a pessoa física não existe Haja paciência Eu digo um pouco que tem problemas que a gente não pode resolver aqui no caixa Tem que ser lá em cima, com algum dos funcionários Aí chega lá e não teve só nada de greve Não pode nem entrar, está de greve Essa semana a situação pode se tornar ainda mais delicada Estamos no período do pagamento aos aposentados Servidores federais, estaduais e municipais, além do trabalhador de empresa privada O sindicato dos bancários garante que não haverá maiores problemas Nós até fizemos uma reivindicação, junto até a direção desses bancos Para que não haja prejuízo para os aposentados, para os funcionários públicos, civis e militares Que receberão seus salários durante essa semana, não há esse prejuízo Quem tem o seu cartãozinho de crédito, de saque, vai sacar Quem puder pagar título, vai pagar, com o vencimento correto Na verdade, o atendimento que está prejudicado é o atendimento de pessoa física a pessoa O resto está funcionando, de certa forma, com certa regularidade Mas na prática, a realidade assusta A greve dos bancários já começa a trazer seus reflexos para a sociedade Em algumas agências do interior, já não há mais dinheiro E o temor é de que isso aconteça também em Teresina A incerteza está no semblante dos clientes Todo mundo liso já Chegando no final de semana, na outra semana E aí, como é que a gente vai ficar? Outro temor está na compensação dos cheques Por enquanto está tudo bem, mas não se sabe até quando Os bancários querem 11% de aumento Valor que não é aceito pelo patronal Para mais nada, você pode ser uma paciência dos objetivos Alem portuou